Vamos lá comigo! Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batida, toda arma contra nós perecerá, eu quero ver a mão lá em cima assim! O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá, o nosso general, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá, palma da mão! Com o Messias, vem! Com o Messias, o quê? Marchamos e a chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida, vamos cantar, vamos cantar, o quê? E toda arma contra nós perecerá, a mão lá em cima, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá, O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá, O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá, Se o inimigo nos resistirá, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá, Sim! Amém! 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 Amém!